Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre o cafezinho e a saúde vascular. O café que é a segunda bebida mais consumida no mundo, só vem depois da água, é uma bebida extremamente disseminada por aí e extremamente complexa. Aqui nesse cafezinho a gente tem mais de mil compostos diferentes. Então as pessoas acabam achando que a gente está falando só da cafeína, o café e a relação do café com a cafeína, mas a cafeína é apenas um desses mil compostos que existem aqui nessa bebida. E mais, essa cafeína, ela não existe só no café. A cafeína a gente vai encontrar em outros alimentos, em outras bebidas também. Portanto, o cafezinho é a droga psicoativa mais utilizada no mundo. Não estou falando que é nada ilegal, não, só estou falando que ela mexe com o nosso cérebro e pode mexer com a nossa circulação, que é o que a gente vai ver hoje nesse vídeo. Existe um preconceito de que o cafezinho faz mal para o coração e não é bem assim que funciona. Existem vários estudos, até estudos antagônicos, um fala uma coisa, o outro fala outro. Mas hoje a gente já entende muito mais dessa bebida, muito embora aqueles mil compostos, a gente não tenha identificado todos ainda. É óbvio que existe uma questão de quantidade. Se a gente fala de tomar café numa quantidade pequena, é diferente de tomar café numa quantidade moderada ou alta. E também, obviamente, a forma com que esse café é feito, os cafés mais concentrados, como um expresso ou aquele chafé que é mais diluído, cada um vai ter uma quantidade diferente de substâncias, substâncias diferentes que passam ou não pelo filtro. Com uma regra geral que a gente pode levar para a vida toda e para muitas outras coisas, qualquer extremo faz mal, exagerar não deve ser uma boa ideia, mas a gente vai ver sobre isso. Uma coisa muito importante sobre o café é que ele é metabolizado pelo fígado e as pessoas metabolizam o café de forma diferente e existem vários fatores externos que metabolizam esse café de forma diferente em cada um. Então, é por isso que o café não vai ter o mesmo efeito para todo mundo. Algumas pessoas são mais sensíveis, mais suscetíveis aos efeitos do café e outras pessoas menos. Então, por exemplo, o uso de anticoncepcionais ou mulheres tem um metabolismo mais baixo do café. E o tabagismo, por exemplo, o ato de fumar aumenta o metabolismo desse café. O café, ele passa pela barreira encefálica, então o café ou as substâncias que tem no café que caem na circulação, elas vão entrar em contato direto com o cérebro, também atravessam a barreira placentária, então elas vão para o feto também. Então a gente tem que entender esses efeitos para fazer o bom uso dessa bebida que é tão disseminada. O café, quando consumido em grande quantidade, ele tem também um efeito diurético, ou seja, ele vai acabar colocando o líquido para fora, aumentando a filtração do sangue e você vai acabar urinando mais, podendo entrar em desidratação. Alguns trabalhos mostram que uma dose mais baixa de 50, 200 miligramas dia pode aumentar o alerta, melhorar, dar um bom humor, dar uma disposição melhor e até mesmo aumentar a memória. Enquanto o uso de doses mais altas, acima de 400, 500 miligramas dia, pode aumentar a ansiedade, aumentar o estresse, dar taquicardia, seria a palpitação, tremor, nervosismo e até mesmo influenciar na qualidade do seu sono. Algumas sociedades médicas sugerem como uma dose recomendável, 3 miligramas por quilograma de peso do paciente por dia. Então exatamente por esses efeitos de melhorar o alerta, melhorar o humor, até mesmo limitar a depressão, é uma bebida muito frequentemente consumida no café da manhã, para a gente dar aquele início no dia. Mas o primeiro alerta que a gente tem que dar com relação ao café é que ele pode e vai influenciar o sono das pessoas. E algumas pessoas são muito mais sensíveis ao café e a essa influência. E não é só o café que toma no final da tarde ou à noite. Tem alguns trabalhos que mostram que mesmo o café tomado de manhã, ele vai diminuir o tempo de sono, ele vai diminuir a qualidade do sono lá na noite. Então, para pessoas mais suscetíveis, a gente tem que ficar muito mais alerta com esse consumo de café. A questão é, a gente tem que identificar quem são essas pessoas suscetíveis. A gente tem que ter esse autoconhecimento e saber se a gente é ou não mais suscetível a essa influência. Também tem um grupo de pessoas que é extremamente influenciado pelo cafezinho na sua ansiedade. Então, são pessoas que tomam o cafezinho e vão aumentar drasticamente o nível de ansiedade. Isso não acontece com todo mundo e também o uso contínuo pode até desenvolver uma certa tolerância a esse efeito. Mas a gente tem que lembrar que se você já tem um nível de ansiedade elevado, o cafezinho não está ajudando em nada. Mas um outro efeito positivo do cafezinho no cérebro, já foi demonstrado que ele diminui a velocidade de aparecimento até de algumas doenças como o Alzheimer, o Parkinson e ele pode aumentar o nível cognitivo, principalmente nas pessoas mais idosas. Então, a gente não tem que sair tirando o cafezinho de todo mundo. A gente tem que entender o efeito do cafezinho em cada um e até na fase da vida em que essa pessoa está para saber se pode fazer mal, se está fazendo bem. Estou falando do ponto de vista do cérebro por enquanto. Tem até um trabalho que mostra que ele pode diminuir a probabilidade de um derrame, de um AVC. Agora, interessante saber que o cafezinho não causa dependência, mas para aquelas pessoas que estavam tomando muito cafezinho muito frequentemente, a retirada abrupta do cafezinho pode causar alguns sintomas para algumas pessoas, como uma dor de cabeça, por exemplo. É interessante saber também que o cafezinho já foi associado com uma diminuição da fibrose hepática, principalmente para quem tem doença no fígado, para quem tem cirrose, para quem tem doença hepática crônica. Quem tem essas doenças e toma o cafezinho tem uma melhor evolução, tem uma diminuição da formação dessa fibrose, dessa cicatriz no fígado. Isso pode, sugere que pode diminuir a fibrose em algumas outras doenças também. Não tem, obviamente, não tem nada comprovado e a gente tem sempre que equilibrar esse efeito. O que parece é que o cafezinho faz isso com um efeito anti-inflamatório, ele diminui essa inflamação porque ele tem, dentre essas mil compostos, ele tem vários compostos que tem um efeito antioxidante, então parece que o efeito vem por aí. Tanto que o cafezinho descafeinado também tem esse efeito, então não é a cafeína que vai trazer esse efeito de diminuição da fibrose. Agora vamos falar do cafezinho mais ligado com os efeitos cardiovasculares, com a má circulação. Então o cafezinho, ele está relacionado com uma diminuição de diabetes tipo 2. Não que quem tenha diabetes tipo 2 vai diminuir a sua diabetes por causa do uso do cafezinho, não é isso que eu estou falando, é que quem visto numa população geral, a população que toma mais cafezinho tem um menor desenvolvimento ou aparecimento da diabetes tipo 2. E a diabetes tipo 2 está extremamente relacionado com a aterosclerose, com as doenças vasculares, como eu já falei em vários vídeos aqui. Por outro lado, o cafezinho, ele tem um efeito de liberar as catecolaminas, de liberar a epinefrina, de aumentar a pressão arterial, de dar a taquicardia, a palpitação. Tudo isso levando até a um enrijecimento da parede arterial e diminuindo a vasodilatação. Tudo isso piora o sistema cardiovascular. Mas a questão é como que isso acontece, em que momento que isso acontece, em qual pessoa que isso vai acontecer. Então para aquelas pessoas que não são consumidoras de café, esse efeito vai ser muito maior. Para as pessoas que já consomem o café frequentemente, esse efeito, a pessoa já tem uma tolerância, esse efeito vai ser muito menor. De forma que tem vários trabalhos que mostram até que o consumo crônico, o consumo frequente do café, diminui os eventos cardiovasculares. Ou seja, pode proteger de um evento cardíaco, pode proteger até de um infarto. Obviamente que isso também depende da sua genética. Existem pessoas com uma genética mais suscetível a isso e pessoas com uma genética que não é tão suscetível. Então a gente não tem como como prever exatamente o que vai acontecer com cada um. Esse aumento das cateculaminas, da hipnefrina, vai ativar o sistema nervoso simpático, é ativado tanto pelo café descafeinado como pelo café normal. Ou seja, não é só a cafeína que tem esse efeito e essa ativação do sistema nervoso simpático pode aumentar a ansiedade, pode aumentar estresse, pode desencadear um certo nervosismo. Agora fazendo esse vídeo, eu fui pesquisar as últimas novidades e achei até mesmo o café relacionado com varizes. Mas veja, a relação é um pouquinho diferente do que você pode imaginar. Então foi um estudo que mostrou uma avaliação genética da predisposição a tomar café e essa predisposição genética ou essa mutação genética relacionada com o aparecimento de varizes. E parece que tem sim uma relação. Então existem alguns genes que estão relacionados ao consumo do café que podem, estão relacionados com o aparecimento das varizes. O que isso significa? Eu vou tomar café e vai aparecer varizes ou eu vou tomar café e vai diminuir varizes? Não, não significa isso, significa que a sua propensão, a sua disposição de tomar café está relacionada com a propensão de ter mais ou menos varizes. Então não precisa se preocupar se você está tomando mais ou menos café. Não é isso que vai aumentar ou diminuir as varizes, mas sim a sua genética por trás. O que te induziu a tomar o café e chegando na pior situação de circulação que existe, que é a aterosclerose, vários estudos foram feitos e uma meta análise deles mostrou, deixou bem claro que o cafezinho não está relacionado com a aterosclerose. Então a formação de placas nas artérias ou entupimento das artérias não é desencadeado pelo consumo do café e associado a isso, foi feita uma avaliação com chás também, que tem os chás que têm cafeína e aí a relação foi inversa. Quem toma esses chás tem uma proteção da formação da aterosclerose, da formação das placas ateroscleróticas. Então resumindo, no final, o uso moderado ou até mesmo alto do café, ele está relacionado com uma diminuição do risco cardiovascular e o ponto ótimo disso é quando a gente fica em torno de três a cinco cafezinhos por dia. Mas eu queria deixar um recado aqui que isso varia de pessoa para pessoa e para você saber o quanto que isso está te influenciando, a melhor forma é ficar um período sem o café, não está tomando sempre para não desenvolver essa tolerância e tomar o café para ver o que isso vai desenvolver no seu caso. Lembrando que tem algumas pessoas são muito suscetíveis a essa ansiedade desencadeada pelo café, tem algumas pessoas que são muito suscetíveis à alteração do sono e essa alteração do sono e ansiedade tem um efeito negativo na nossa saúde. Então a gente tem que conhecer o nosso corpo, a gente tem que ter essa fase de autoconhecimento para entender o que o café vai fazer para a gente. E aí, o que você sente quando toma um cafezinho? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e espera um pouquinho que eu vou colocar um vídeo perfeito para você seguir assistindo o nosso canal. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri